Meu nome é Marisa Colares, de Londrina, do Fotoclubo de Londrina. Eu sou diretora de fotografia nesse ano e eu sou responsável, a diretoria de fotografia, ela é responsável por organizar e promover concursos internos entre os associados. Dentre outras funções, uma delas é essa. Nós aqui em Londrina fazemos dois tipos de concursos internos. O concurso interno é propriamente dito, que ele tem quatro etapas durante o ano e cada etapa tem um tema escolhido, pré-escolhido pelos associados. Esse ano nós estamos com o tema Livre Cor, Natureza e Street. Duas etapas de Livre Cor, uma de Natureza e uma de Street. Cada associado tem direito a mandar três fotografias, manda de modo digital, um arquivo digital, para o e-mail próprio para esse concurso interno. E aí nós organizamos um formulário de votação com essas fotografias. Está dando mais ou menos umas 70 fotografias de média a cada etapa. Então nós mandamos para quatro jurados externos. Esses é que vão fazer o julgamento. Como nós escolhemos esses jurados? Nós temos uma lista de profissionais do Brasil inteiro, fotógrafos, renomados, muitos, a maioria fotopolistas, que estão à disposição. Nós contactamos com eles umas duas semanas antes, organizamos o formulário com as fotografias, um formulário digital, e mandamos. Eles têm uma média de cinco, sete dias para votar nessas fotografias. E os requisitos, os critérios usados são os da Conforto, são aqueles critérios normais da Conforto, de fotoclubismo, para dar a nota de um a dez. Eles retomam, mandam o formulário com a votação, é feita a tabulação dos votos, e na outra semana, uma semana depois, nós mostramos, apresentamos o resultado deste concurso interno, com as notas tabuladas, com o primeiro, segundo e terceiro lugares, e mostramos na nossa reunião que está sendo virtual por causa da pandemia. Então, são quatro etapas durante o ano, com quatro termos pré-escolhidos pelos próprios associados, e os jurados são externos. Esse é o nosso concurso interno. Aí tem um ramo de veteranos, másteres, estreantes, e que no final do ano, após a quarta etapa, se faz, então, a premiação dos primeiros lugares em cada grupo, né? Grupo dos estreantes, grupo dos veteranos, grupo dos veteranos másteres. Se ganha um certificado, uma medalha, né? Um incentivo para que todos participem. O nosso concurso interno, então, maior é este, e nós temos, daí, durante todos os meses, de janeiro a novembro, nós temos o nosso desafio virtual, que é feito, cada mês, um tema também pré-escolhido pelos nossos associados, né? Então, esse ano, nós tivemos macro, retrato, trabalhadores em atividades, vários temas, né? Pessoas, vários temas que nós elencamos, arquitetura, que são pré-escolhidos, e aí, de janeiro a novembro, nós sabemos, então, cada mês, qual é o nosso desafio virtual. Por exemplo, neste mês de maio, nós estamos trabalhando, trabalhadores em atividade, é o nosso tema, então, nós estamos em plena votação, né? E aí, é o mesmo esquema, só que é uma fotografia por associado. O curso interno eram três, mas no desafio virtual, só é uma fotografia que é mandada, para um e-mail também específico, é organizado o formulário, sempre lembrando que o formulário, ele é mandado para o júri, sempre sem o nome do fotógrafo, né? Para que haja, assim, uma... Como fala? Não se saiba quem é o dono da fotografia, né? Para que haja uma lisura total no procedimento. Então, no desafio virtual, é uma fotografia por associado, e a diferença é que os próprios associados é que fazem o julgamento, né? Então, o formulário de votação, ele é feito, e é mandado para todos os associados do Fotoglube, que mandam, tem uma semana, mais ou menos, para mandar o seu julgamento, e aí, depois, é feita a apresentação dos resultados, também, na próxima reunião que nós estamos fazendo virtualmente. O interessante de tudo isso, com o concurso interno e com o desafio virtual, é que há como que, tipo, uma mentoria na hora da apresentação dos resultados, porque a fotografia é mostrada, a fotografia é mostrada, a nota que ele recebeu, e o lugar, né? E os fotógrafos mais experientes, os associados mais experientes, que têm mais experiência em concursos, em fotografia mesmo, eles dão a sua opinião. Eles falam, ó, você poderia melhorar um pouquinho na luz, no contraste, você poderia fazer uma composição diferente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Melhorar o horizonte, deixar o horizonte retinho. Então, essas coisas ajudam muito quem está, principalmente, iniciando, mas também já os que já estão na caminhada de fotoclube, né? Por algum tempo, porque sempre há um aprimoramento na realização das fotografias. Então, no próximo desafio, há uma melhora, né? Há uma... Você lembra, né? A dica, ó, o plano falou tal coisa, então eu vou cuidar para que nessa fotografia eu faça diferente, melhore. Então, esse concurso interno e esse desafio virtual, ele é bem, muito importante, né? Na vida do fotoclube, né? Fica todo mundo esperando, né? A avaliação dos jurados, né? O resultado. E também o desafio virtual está sendo também feito o ranking, né? Anual. E aí, no final do ano, se faz também, em primeiro lugar geral, como no concurso interno. Então, esses dois concursos, nós valorizamos bastante aqui, ele é simples de fazer, né? Não tem muito trabalho, mas é muito importante, principalmente para essa avaliação que é feita pela avaliação e pelo aprimoramento de todo o trabalho dos fotoclubistas, né? Seria isso, então, sobre esses concursos que a gente consegue fazer com os associados. Eu só queria uma... Se você falasse bem rapidinho, você falou que tem fotógrafo iniciante, fotógrafo... Tem três... Veterano e veterano mágico. Como é que você escolhe isso? Fala assim, bem rapidinho, como é que é escolhido isso? O estreante... O fotógrafo estreante para participar, né? Estreante é com um ano de fotoclube, né? Desde que começa a ser associado, um ano ele é estreante. O veterano, ele já tem um tempo a mais de fotoclube, né? Então, quem ganha na categoria estreante, fica em primeiro lugar naquele ano, ele se transforma em veterano já, passa para a categoria veterano. O veterano, então, ele fica... Quem ganha aquele ano de veterano, como veterano, ele passa para veterano master, ou, se ele está há dez anos já na categoria veterano, ele automaticamente passa para a categoria veterano master. Atualmente, nós não temos a categoria estreante, porque este ano não entrou ainda ninguém, mas nós temos uns nove veteranos e uns quinze veterano masters na ativa que participam desses concursos. Obrigado. 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 Obrigado.